E a potência do agronegócio brasileiro também esteve no centro das atenções do Fórum de Investimentos. A ministra da Agricultura destacou as ações do governo para tornar a produção mais atrativa para o mercado externo. Os próprios produtores rurais estão cientes de que a sustentabilidade da sua produção afeta a aceitação dos seus produtos nos mercados externos. A promoção da agricultura empreendedora, da agricultura inovadora, da agricultura inclusiva e também a promoção do meio ambiente.